Com a chegada do novo hospital em 2027, há já planos traçados para as atuais infraestruturas de saúde da região. O hospital doutor Nélio Mendonça será desativado e o terreno alienado. O hospital dos marmoleiros poderá vir a ser uma solução para as altas problemáticas. Os dos marmoleiros ainda vamos decidir. Alguns deles poderão ser usados para as altas? Como você sabe, não é propriedade da região autónoma da Madeira. Alguns deles não poderão ser usados para as altas problemáticas, por exemplo, para resolver essa situação? As altas problemáticas serão resolvidas num quadro, neste momento há-se de trabalho pela Secretaria e pode eventualmente ser utilizado para isso, mas ainda não está decidido. O presidente do governo regional esteve presente na tomada de posse do presidente do Conselho Regional da Ordem dos Médicos. Gil Bebiano defende, para o mandato, o aumento do preço das consultas convencionadas. Um dos temas a discutir é de facto a convenção, que tem obrigatoriamente que ser atualizada, que já não é há 12 anos. Os valores não interessam, será uma atualização quer da compartilhação do Estado, quer do pagamento do doente. Portanto, será uma coisa equilibrada, a contente de toda a gente. E continua a ser um defensor extremo da convenção, com uma metodologia de melhor acesso, melhor, mais rápido e melhor acesso da população à saúde. Uma melhoria que Miguel Alquerque diz estar disposto a fazer em prol dos profissionais e dos utentes do Serviço Regional de Saúde. E aí E aí